Meu Deus, melhor vídeo, melhor vídeo. O poder da matemática é sensacional. O poder da matemática! A tua cara! Eu vi esse vídeo umas três vezes. Essa cena então? Trouxa, tentou me estocar aqui, caralho. Tô muito exposto. Sniperzinho. Eu tô com três de vida, velho. Tô louco. Eu acabei de matar um cara na pistola e eu tô... Eu começo a tomar tiro, eu começo a ficar procurando health pack. Ou chamar médico pra me curar. Abre essa porra. Eu não sei abrir essa porra. Abre a janelinha. Do lado de um médico, velho. Que desespero, puta que pariu. O que é isso? Cara, tem um tanque ali... Tô ouvindo um pouco, mas só não tô vendo de onde. Cadê minha vida? Os caras, quando eles dão tiro eles estão aparecendo no mapa? Eu não tô vendo. Não, acho que é só quando marca, mano. Não, acho que é só quando marca, mano. Vou botar no tryhard. Tentar meter um backdoor naquela B ali. Nossa, toma essa, filha da puta. Toma a busca. Ah, não tomou. Ai, caralho. Passou aqui por mim. Passou aqui pra Chief, vai. Bora, tem um cara por aqui, ó. É, ele tava, ele tava por aí. Ainda tô muito noobzão. Mouse aqui, não me deixa mudar direito. Tá, aqui tá clear. A gente tá perdendo o Charlie? What the fuck? Vamo aí, Castanha. Vamo aí, Castanha. Sobe aqui, ó. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Muito medo, muito medo. Ai, ai, ai. Tão me perdendo, vou me enfiar lá. Foda-se. Trouxa. Tem mais um. Aqui, Pati. Peguei, peguei. Tô recuperando o Charlie aqui. Na traseira aqui, olhando. Charlie é nosso, Charlie é nosso. Bora. Caralho. Ah, crushou de novo. Caralho. Ah, não, Estarinho. Ah, mas por que que tá acontecendo isso, gente? Eu e Castanha tamo como aqui? O Teamwork tá bolado. Pegando... Got your back, mano. Ai, errei. Eu errei, irmão. Não. Caralho. Nossa, eu tô muito vesgo. Nossa, minha mira não tá encaixando, mano. Nossa, eu ainda dei um hitzinho no cara. Ai, vou tentar avançar. Tem um crash de um cara crashado ali no meio? Ou são minhas? Ou são minhas? Eu sou estado. Oi? Tá vendo ali o carinha parado ali? Não, eu não. Tá no meio ali perto... Ah, não. Olha, ó. Agora ali. Ó. Tem um cavalinho, tem... Ih, sniper mirando em mim. Ai, caralho! Ei, quer tomar alguma coisa? Ficou à vontade. Nossa, tá vindo muito pipoco aqui do avião. Ó, cara vindo. Ó. Ah, mano. Peguei você, trouxa. Ih, não morreu não. Agora vai morrer. Tô meio famoso. Pô, tem médico muito perto de mim, velho. Nenhum dos dois vai me salvar aqui, velho. Porra, time. Porra, time. Dois médicos. Que tal merda. Ô, 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 castanhário. Eu vou meter um backdoor. Eu vou meter um backdoor nessa porra. É, os caras tão tudo ali, mano. Tô de aviãozinho. Vou meter o backdoor. Mano, os caras tão tudo em vez de Dabi, velho. Tô tentando pegar uns bocão aqui, mano. Tá... Ó, o cara, ele vai me pegar. Ah, me pegaram. Ah, vamos mudar de classe? Ah, caralho. Matei e morri. Mano, eu pisei na cabeça do maluco, velho. Foi a coisa mais insana que eu já vi nesse jogo. Eu saí correndo, apertei F e esmaguei a cabeça do cara no chão. Que coisa linda. Vou pegar um sniperzinho pra ver qual é que é a treta. Queria tentar dar um jeito de pegar esses caras, velho. Caralho. Spanando esse rifle aqui. Porra nenhuma, porra nenhuma. Peraí. Falar matemática me ajuda nessa. Tô indo na A, vou tentar subir na A pra comer os caras da B, velho. Ah, tá ... Nossa, .. Ipen. Ai, é... Como, sim, foi Headshot. Ai, é... Não, mano. Pode ser, não acerta esses tiros, velho. Tá trabalhando, tá trabalhando. Ai, fodeu. Tá vendo? Tá caindo em todos, mano. Não é possível. Mano, eu não acerto, velho O cara correndo quando eu tô de sniper, filho da puta Eu não erra um tiro em mim, mano Qual que é a arma do 4 do sniper? Sabe o que eu não lembro? Qual botão que deita? Troca o tiro, parece Que estranho, não sei não Castanha, um tanque, castanha, sai daí, filho da puta Ai, tá, porra Ai, cuzão, ai, cuzão Ai, cuzão Nossa, eu tô com 5 de vida, velho Tô com 1 Ela roubou minha dog tag ainda Faz o 4, desculpa É, eu não entendi também não, mano Parece que troca de tiro Tem um cara aqui disputando lugar comigo Eu não faço cita ali Ah, babaca Nossa Quase Agora vai Ah, não acredito O tanque, o tanque voltou, castanhado Vou acertar o bocão no cara ali, ó Ah, mano Eu vou ter que nascer de... Olha o cara do cavalo, me pegou Acho que eu vou de assalte, velho Não, porra, mas é muito raro aparecer tanque De ódio Tá vivo, castanha? Batei Ah, zon Tô quase 6 Ah, calma, eu vou tentar nascer de assalte em você Estelinho, não vai conseguir voltar, não? Vou ter que reiniciar o PC Tentar pegar o tanque, castanha Ah, ele vai me ver Ah, ele vai me ver Ah, tomei Ai, caralho, tem um tanque atrás de você, castanha Toma cuidado Sim É, se ele me ver, ele me... Ai, cadê ele? E ele tá fazendo spawn de personagem aí Ai, que bosta Morreu? Eu não, tô vivo Não é, por que eu não posso... Aqui, posso respawnar em você Ah, agora morri Eu respawno em você, eu respawno em você Vou tentar ficar aqui de boa Eita, porra Tô cercadíssimo Puta que pariu Puta que pariu Matei um cara numa cagada aqui, cuzão Nossa Nossa Qual o botão que deita mesmo? É o Z É o Z Tá, dei 50 de dano no tanque Mas acho que ele tá curando, véi Ai, caralho Derrubar essa porra aqui sem bazuca É foda, mano Caralho Perdemos todos mesmo? Nossa É tudo, véi Não, só o Z Que não Puta que pariu Tá indo pro saco Tuê já foi Tuê já era também Tentar pular no ar mesmo Meti um avião na cabeça De um filho da puta Tentando pegar a ar aqui Mas tá foda, véi Três caras pra matar Vamos ver aqui a G Trouxa Matei mais um Consegui Caralho Que entrada linda Que eu fiz Na moral Ó o cara Ó o cara Eita porra Fodeu, véi Ali, ó Pegar ele Nossa, matei demais Mas não deu, véi E agora fodeu Como é que tá de ponto? Nossa, o maluco Explodiu ali Cusão Ó o Dora Esse jogo tá bonito demais, né, véi Caralho Quanto você estoura uma cabeça Vai tomar no cu Puta, mano Os caras viraram o jogo Não tô crendo nisso Não, mas tava com todos os pontos Ele mora Acho legal que daqui a pouco A gente spawn na porra do trem Bom, a E é nossa Eu vou tentar pegar um avião E jogar lá na A de novo Ou na A ou na B Ah, não dá não A única merda é quando você Spawna dentro de um avião Você spawna com a porra De uma arma lixo, véi Caralho, não consigo matar o cara, véi Que porra é essa? Matei, finalmente Porra Pegar essa ainda Nem que seja sozinha Essa caralho Mata o cara Não matou Vai, filha da puta Ah, tanquinho 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 Não me fode, tanquinho Porra Porra Caralho, mano Como é que os caras não estão perdendo nenhum ponto? Não é possível isso Toma headshot Toma headshot Cozão Dois headshots Seguido Boa, cozão Linda Que porra de classe é essa que eu peguei, véi Eu tô pegando a G, véi Tô pegando a A Tô aqui na G, pegamos Vou recuperar agora Esses pontinho Papatinho Trouxa Tô pegando a A aqui Ah Calma aqui Filho da puta Pegando a A, eu hein, brother Aqui Filho da puta Que não vai dar o que, porra Fudeu Eu tô de médio Ah, eu tô de médio Bora Maluco Quase me paro Chegar com tudo na B agora Caralho Vamos virar essa porra, mano Cara, vamos atacar Querem atacar o G de novo O G? Ó, a C tá caindo A C tá caindo Não, eles não, não Eles não tão atacando ainda Pera aí Nossa, eu tô do suporte Eu não sei o que eu tô, mano Caralho Eu tô atirando no tanque Não, né, você não consegue ficar na grama Puxa lá Ó, ó, ó Pegou o carrinho ali, ó, tá vendo? Não, ó Não, ó, aonde? É G Eu tô na B Eu só posso tirar nesses carros Eu não sei o que eu posso fazer nesses carros Tá, né, pra destruir esses carros atirando nele Não sei, mano Ah, não, ó Tô atirando, nada acontece A B é nossa Como é que tá Tentar correr pra C, velho Se eu morrer eu spawno com você Eu já morri, bora de me matar Ah, nada Nada do G estéreo ainda Nada Cê tá indo pra qual? Tô indo pra C, tô indo pra C Ó, um cara aí na frente, ó Cheio de cara aí Ai, caralho Eu soube aqui, não cai não, porra Mas tô pegando os caras só na boquinha miúda, velho Mano, eu tô só pegando os caras de costas Puta que pariu Que sorte Puta que pariu Minha Origin não abre agora E beleza Origin Entrevista Origin Guarana Origin Agora abriu Origin Guarana Pegando a C, pegando a C Não sei onde é que eu vi esses dias Acho que foi com a senhora que falou Ou não, sei lá Se preferia chupar uma piroca ou beber o resto da vida Dolly Oi Prefiro a piroca Dolly é da hora, cara, já bebi muita Dolly Você prefere chupar uma piroca ou beber o resto da vida só Dolly Não pode beber outra coisa Só Dolly? Só Dolly Guarana Não tem tomar suco, nem água Nada, nada, só Dolly Se eu beber só Dolly eu vou morrer Vou nem ter a vida inteira Então eu chupo uma piroca Não se ajuda muito lá Então tá fácil Ah, é o jeito, né? Então tá fácil pra eu ser Isso aí Você veio casar não fez muito Esse é porque eu pensei muito, cara Vai acabar? Vai, mas a gente vai perder Eu tô bem indignado que a gente vai perder isso aqui Tá moral Então quando você perder, você vai ter que voltar Porque agora eu não consigo mais entrar na parry Tá Vou parar pra comer um sanduichinho aqui, mano Coisa rápido Que parry? Eu não acredito que a gente perdeu essa Só na moral Fiz 15 barra 8 Puto foi por pouco, mano Foi, não Agora no final a gente virou Ai, que big penis